Tem um outro que eu gosto muito, que aí não é um add-on. É um script que a gente vai ter que instalar. E ele funciona super bem. Tem um link aqui com texto, tá? Cadê? Este aqui. A gente vai ter que copiar. Essa é uma parte importante, tá? Copia. Esse texto aqui. Vou deixar esse melhor escrito para vocês, tá? E a gente instala aqui no Script Editor. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Essa função do Import JSON é melhor que a outra, ao meu ver, tá? Salvo aqui. Beleza? Tem que salvar, mas já está salvo, eu não vou. E aí eu posso usar essa outra função do Import JSON. E aí E aí E aí E aí E aí